Hoje é ficará por fotografias, agilhas, portugueses, editales, fotografias, facebook... O facebook é bom para... Conseguir tudo e descarar tudo. Este gajo tem uma característica que é fora de 3 horas, a contar uma coisa que não pode ser contada a outra. Mas vamos lhe dar tempo. É incrível. Exatamente. É incrível. T无équ THERE. É medo da com Deus com Speedhobe. Hoje há mais Penhares. No seu Lim na Blanc da 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 Blanc paz mausakei. Pmedaca assistentos, então tudo bem, vamos le virtually. Manifinha com Nafelda Blanc. Só sim, pč de Bacarada a Blanc da Blanc da Blanc da Blanc da Blanc.